Olá pessoal, essa é a nova Ranger Black. O modelo tem, além de detalhes escurecidos por toda parte, ele tem uma proposta de custo-benefício. Ela é uma picape diesel pelo mesmo preço das revais Flex. São R$ 179.900, ou seja, R$ 180.000 em bom português. Aqui na frente, nós temos uma grade em preto brilhante. É uma peça mais discreta do que da Ranger Black, apresentada como conceito no Salão do Automóvel de 2018. Aquela tinha entradas de armas pronunciadas e até o logotipo era diferente. Aqui, há um visual preto sim, mas a Ford economizou um pouco nesses detalhes. Você pode notar que os faróis têm lentes escurecidas. E outro detalhe, bem escuro, são as rodas de 18 polegadas. Elas são as mesmas da Limited, só que pintadas de preto para dar esse toque diferente. Aqui também temos os estribos laterais, que são bem integrados ao conjunto. Você pode notar que é uma peça com cara de acessório, o que é diferente do Santo Antônio. O Santo Antônio do carro do Salão era uma peça tubular que tinha cara de acessório mesmo. Esse aqui é bem integrado à carroceria e também vem da Limited. Para fechar o pacote sombrio, ela tem o que? Lanternas escurecidas. No conceito do Salão, eram peças em cristal, bem diferentes. O grande destaque nem são as lanternas escurecidas. Essa tampa aqui, parece uma capota marítima normal, mas a Ford vai equipar as 100 primeiras unidades com esse acessório aqui. Ele não vai ser embutido no preço depois, ele vai ser cobrado à parte. O bacana de ter uma tampa que é trancável, tal como a tampa da caçamba, é você ter um enorme porta-malas na prática. São 1.180 litros de volume, há ganchos de amarração, mas para quem vai levar mesmo compras, o legal é comprar as divisórias de opcionais internas. Assim as latinhas não vão ficar sambando, nada vai cair para você ter que pegar no fundo. O fechamento também é elétrico, então você tem um chaveirinho que não é integrado na chave e que você vai ter que apertá-lo como se fosse um alarme à moda antiga. Aqui você tem uma chavinha extra, que é justamente para trancar essa parte aqui. A grande diferença da Ranger para as rivais é aqui um motor 2.2 turbo diesel. Ele tem 160 cavalos e 39,2 quilos de torque. É menos potente e forte que o 3.2 e 5 cilindros, que por sua vez tem 200 cavalos e 47,9 quilos de torque. Mas ainda assim é o suficiente para ser mais econômico do que rivais com uma Hilux 2.7 e S10 2.5. Agora é hora de ver como é que é o banco traseiro da Ranger. Você vai ter um acesso um pouco de dificuldade pela altura do conjunto, vai ter que usar o estribo. Além disso, você pode ver que há um bom espaço aqui. Tem um bom vão para as pernas, mesmo eu tendo 1,80 e pouco, e também para a cabeça. O encosto é muito vertical. Ele tem esse problema que é comum a outras picapes médias. Isso vai incomodar em longas viagens. Além disso, aqui peca por não ter saído de USB para um carro tão conectado, apenas uma tomada 12 volts. Ou seja, você vai ter que usar um adaptador. Pelo menos no espaço central dá para levar um passageiro mediano sem muito drama, graças ao túnel central um pouco baixo. Aqui na frente, obviamente, o conforto muda de figura. Você tem uma alça de acesso para facilitar o seu posicionamento no banco e entrada. Aqui você vê que há um defeito na Ranger. Ela não tem ajuste de profundidade do volante, o que dificulta um pouco você encontrar a melhor posição para dirigir. Além disso, o acabamento é preto. Você pode notar que até a faixa texturizada no painel é esse tom. Há um outro cromado para quebrar a sensação. E também as costuras de aparentes do banco. A central multimídia é de 8 polegadas. É o sistema 5 e 3 da Ford. Ele tem conectividade com a Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, a telinha pode não ter muitas cores, mas as respostas são razoavelmente rápidas. E exibem também informações como a da climatização, por exemplo. Falando nessa, o ar-condicionado tem duas zonas de ajuste. Uma para o passageiro, a outra para o motorista. E o aspecto também é descomplicado. A central tem conectividade com o celular, com o aplicativo. Você pode realizar funções remotas do carro. É o exemplo da partida à distância. Porém, não há Wi-Fi nativo como tem na Chevrolet S10. O que é um ponto que ela já poderia ter. Aqui, no painel de instrumentos, tem um toque interessante que veio do Fusion. Apenas um velocímetro analógico. Lado a lado dele, tem duas telinhas de LCD. Uma delas pode exibir informações, por exemplo, da condução, como o contagiros e também o marcador de combustível. Enquanto a da direita pode se concentrar em informações, como, por exemplo, do entretenimento ou do telefone. É um toque interessante e tecnológico, embora não seja um painel inteiramente digital. Mas há também coisas que as rivais não oferecem. O volante peca por ter muitos botões. Há os direcionários aqui em cima, os de controle de cruzeiro e os do telefone. Se você é do tipo que quer tatear e encontrar rapidamente a informação sem ter que desviar o olho do volante, não é exatamente a solução ideal. Bom, pessoal, você deve ter notado que a Ford Ranger está um pouco sujinha por fora. É que nós já começamos logo por um teste de terra. Chegamos a atravessar uma boa profundidade de água, mas no final a conclusão é que ela não tem a sede de aventura que as versões 4x4 têm. Segundo a Ford, a maior parte do público vai utilizá-la só no asfalto. Falando no asfalto, na pista de testes da Ranger Black foi utilizada em 12,6 segundos. É apenas um segundo de diferença em relação a 3.2, que é muito mais potente e forte. E o melhor de ter um motor menor, obviamente, não é o desempenho, é o consumo. E a Ranger Black fez uma média de 11,9 km por litro, que é muito melhor que os 9.3 já alcançados pela 3.2. Isso significa que ela consegue rodar na estrada até 1.048 km. É o suficiente para você sair de São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, dar uma volta na cidade maravilhosa e ainda voltar, talvez, sem abastecer. Ela não tem alguns outros equipamentos presentes na Limited. O negócio foi conter o preço. Ou alguns itens de segurança são bem interessantes na Limited. Entre eles o controle de cruzeiro adaptativo e também a frenagem automática. Mas não faz mal, o pacote de equipamentos ainda é interessante para a classe de preço. Temos que lembrar que as rivais flex também não são muito equipadas, andam menos e param muito mais num posto de gasolina. Outro ponto importante é lembrar que ela tem direção elétrica. Ou seja, ela é muito mais fácil de manobrar. Embora ainda seja um veículo enorme de 5.35 metros e tem um diâmetro de giro muito grande. Mas há um ponto que ela é uma picape média de verdade. É ter a suspensão traseira por eixo rígido. O negócio de uma picape desse tipo é carregar muito peso. Então ela não é muito confortável em pisos muito esburacados ou com pequenas imperfeições. Bom pessoal, andamos com a Ford Ranger Black no asfalto, na cidade e também na terra, para falar para vocês que a picape sim, ela tem um bom custo-benefício perto das rivais flex. Que não andam tanto e consomem muito. Fiquem ligados na AutoSport para terem vídeos novos a todo momento. Liguem as notificações, assinem o canal e também não esqueçam de dar aquele likezinho no vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.